Talvez exista uma luz em minha alma Talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar Talvez existam coisas que eu não entenda Mas mistérios existem e por isso eu preciso ter fé Pois às vezes hospedamos anjos sem saber Eu sei que existe um lugar onde vamos voar Mas alguns dizem que Deus não existe e que um tolo eu sou Talvez existam mais além do que vemos Quem é este estranho ao seu lado Não o despreze, não seja cruel Pois às vezes hospedamos anjos sem saber Oh, 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 oh Pois ficamos presos ao mundo Não sabendo como agir Enquanto isso no céu Os anjos reunidos Levam todos os nossos anseios A Cristo Senhor Talvez os perdemos Anjos sem saber Talvez os perdemos Anjos sem saber Anjos sem saber Anjos cuidam Buscam Amam Movem Ajudam Protegem Esperam Deixa eu segurar sua mão Levá-la a Cana E Deus a guiará No novo lar Deixa eu segurar sua mão Levá-la a Cana E Deus a guiará No novo lar Deixa eu segurar sua mão Levá-la a Cana E Deus o guiará No novo lar Deixa eu segurar sua mão Levá-la a Cana E Deus a Cana E Deus o guiará No novo lar Deixa eu segurar sua mão Levá-la a Cana E Deus o guiará No novo lar Levá-la a Cana Vá-la a Cana Vá-la o guiará El neuve-o guiará E Deus o guiará E Deus o guiará Ele disse há Nesses dias de desesperança Incerteza e medo Existe só um fundamento Crio em Ti Crio em Ti Nesta geração quebrada Entre as trevas faz-me ver Há só uma salvação Crio em Ti Acredito em Deus o Pai Acredito em Jesus Cristo Acredito no Santo Espírito Ele vida nova traz Creio em Jesus na cruz Ele a morte ali venceu Creio que ressuscitado Está voltando pra me buscar Creio em Ti Minha fé é mais que ilus Minha fé é mais que ilus Acredito em Deus o Pai Acredito em Deus o Pai Acredito em Jesus Cristo Acredito no Santo Espírito Ele vida nova traz Creio em Jesus na cruz Ele a morte ali venceu Creio em Jesus na cruz Creio que ressuscitado Está voltando pra me buscar Não há mais perdidos O morto reviveu O morto reviveu Deixa o amor entrar agora aqui A igreja em alta voz Cantará a Deus Creio em Ti Os portais das trevas virão ao chão O poder de Deus rasgou o véu Seu infinito amor nunca falhará Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Deus o Pai Acredito em Jesus Cristo Acredito no Santo Espírito Ele vida nova traz Creio em Jesus na cruz Ele a morte ali venceu Creio que ressuscitado Está voltando pra me buscar Está voltando pra me buscar Está voltando Eu creio em Ti Eu em Ti Eu creio 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 em Ti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto